Wanda Maximoff Wanda Maximoff hoje em dia é muito mais conhecida do que outrora E é inegável os poderes e habilidades dela de alteração em realidade Nós até tivemos uma série pra mostrar isso e os níveis de poderes dela Em WandaVision Sem falar que acabou a série, ela tá com poderes muito maiores agora Os quadrinhos ela foi protagonista da série Dinastia M Agora vocês já pararam pra pensar se ela tivesse dito outras palavrinhas mágicas? Por exemplo, sem mais boletos? Ha, WandaVision Chegando a brincadeira, houve uma série em que ela disse outras coisas Mas precisamente em Warif, nos quadrinhos O que aconteceria se a Feiticeira Scarlet tivesse dito sem mais poderes? Fala galera, beleza? Panela Nerd no War Mais uma vez de quem vos fala é o Joey E vou trazer pra vocês uma das histórias dos quadrinhos que especificamente é em Warif Já que a série na Disney Plus tá bem alta Com as histórias que eles estão trazendo pra gente Histórias essas que são inéditas E eles abordam algumas coisas de outras histórias dos quadrinhos O que é muito da hora A Marvel sempre acaba compilando e trazendo duas coisas e formando uma só E fica muito legal até Alguns episódios não, mas enfim Essa história alternativa de Warif A Wanda ao invés de utilizar os poderes dela de alteração de realidade E tirar todos os mutantes da realidade Acabando com eles Ela fez algo diferente Ela disse sem mais poderes Após essa ordem com os poderes da Wanda de alteração de realidade Eles acabam, todos os heróis acabam se unindo e conversando sobre isso O que aconteceu, se foi em geral que aconteceu essa situação Se todo mundo perdeu os poderes E pessoal, realmente foi em geral Praticamente todo mundo perdeu seus poderes Wolverine tava andando de motoque e foi atropelado Ele perdeu o fator de cura dele Tava no hospital Peter Park agora tá sem poderes Ele pode viver a vida dele normal Então de certa forma Ele ficou um pouco mais aliviado Mas meio preocupado com essa situação Scott Summer Pode enxergar galera Não vai precisar mais usar óculos dele Sai explodindo tudo pra todo lado A gente da Shield Maria Hill também traz um compilado Explicando pra eles O que aconteceu e se foi geral Eles investigaram na balsa Onde tem os maiores vilões presos da Marvel E eles realmente também estão todos em poderes E já que muitos dos problemas no globo E pros heróis também Era o fato de ter vários super vilões atuando Vira e mexe Eles ficaram todos na mesma Porque simplesmente se não tem heróis com poderes Vilões então muito menos Vocês tem ideia disso? Muita gente sem poderes? O Doutor Estranho cara Ele não tem mais o poder da magia dele E é considerável isso Steve Rogers envelheceu décadas de uma vez só O Capitão América não existia mais E é claro que se você parar pra analisar Os únicos heróis que ficaram Pra combater qualquer outro tipo de coisa Que viesse pra terra Ou que simplesmente bandidos né O Homem de Ferro É praticamente o último super herói da terra Já que tendo em vista que os poderes dele Vêm da tecnologia E a SHIELD com seus agentes bem treinados Há exatos dois meses depois do ocorrido Um grupo de vilões começou a se reunir E começaram a fazer uma reunião Tentando pensar numa forma De conseguir poderes de novo E se você para pra pensar no universo da Marvel Tudo bem A Wanda foi lá e tirou os poderes de todo mundo Wanda Maximoff fez isso Mas não tinham mais Vingadores E o Homem de Ferro tava querendo formar um novo grupo de Vingadores E os vilões da Marvel Sabiam que tinha muitas outras formas De você conseguir poderes Pra fazer o que você bem queresse Um exemplo Artefatos Porque se você parar pra analisar A Wanda tirou os poderes Das pessoas que tinham poderes Não tem mais poder Porém os artefatos Continuariam com seus devidos poderes E acredito que dariam poderes A seus usuários Nessa hora a HQ Se divide de certa forma Mostrando duas vertentes da mesma história Uma mostrando o lado dos heróis Enfrentando vários vilões No caso era somente o Tony Stark E na mesma história Que mostrava essa parte do Homem de Ferro Mostrava um certo vilão Comentando e segurando Um certo cubo mágico No caso era o Tricerat E ele ditando Comentando que se vocês não estivessem No meu lugar Se vocês não estiverem do meu lado Vocês vão ou morrer Pela mãos deles No caso ele tava se referindo aos heróis Ou então iam morrer na mão dele O novo tirano Que queria colocar uma nova ordem mundial Este era o Caveira Vermelha E estava em posse do Tricerat Um artefato muito poderoso Enquanto ele fazia esse discurso Os jovens vingadores invadiam a base da Hydra Kate Bishop, patriota E o Visão Estavam derrotando a maioria dos soldados O problema é que O Caveira Vermelha o surpreendeu com o cubo mágico E o acabou com eles de vez Não tinha muito o que fazer Com um poder muito mais acima Do que suas próprias habilidades Após isso ele decide ir direto Pra torre onde estava o Quarteto Fantástico E simplesmente mata o Ben E interroga o Reed Richards Porque queria pegar mais poderes com ele No caso É precisamente a armadura Do antigo rei da Latveria E isso mesmo Ele queria a roupa vestimenta De batalha do Dr. Destino E após conseguir o que ele queria Ele simplesmente mata o Reed Richards E os únicos que conseguiram fugir desse ataque Foi a sua esposa e seus filhos Agora sim, estava com uma armadura tão poderosa Quanto a armadura do Homem de Ferro E detentor do cubo mágico Que conseguia absorver a energia das pessoas Ele estava declarando ao mundo Que seria o novo líder mundial É nessa hora então Que uma nova iniciativa de Vingadores Decide lutar contra o Caveira Vermelha E tentar acabar de vez Com essa vilania dele No caso era o Homem de Ferro Comandando o mais novo grupo de Vingadores Da qual eram todos armados Com armaduras semelhantes a dele Acontece que os Tony Stark Acabaram de fazer Uma leva de armaduras Já que eles não tinham mais Os poderes para lutar Então eles dependiam Extremamente da tecnologia E que pôr tão bem Essas armaduras Que elas estavam programadas Que caso o detentor delas Estivesse utilizando elas Para lutar Morresse em batalha Elas iam continuar lutando Mesmo sem a vida De quem a estava cooperando E dentre os heróis da Marvel Que estavam acompanhando O Tony Stark com isso Era o Wolverine Máquina de Combate E a antiga Miss Marvel É pessoal Uma vez Vingador Vingador sempre Eu acho que está na veia É igual você inscrito Uma vez inscrito Uma vez inscrito sempre E eu conto com o like De vocês todas as vezes E ainda mais nessa história Para eu trazer muito mais histórias Para vocês Beleza galera Conto com vocês Nessa minha iniciativa E esse embate Entre essas duas forças Estava passando na TV E quem estava assistindo Ah Peter Parker Estava assistindo E vendo aquela situação A luta em que os heróis Estavam contra o Caveira Vermelha Ele decidiu agir Ele não podia mais ficar parado E decidiu ir lá De alguma forma Para poder tentar ajudar De alguma forma Não só ele O Ciclope também Vendo aquela Aquela força de batalha Os Vingadores Contra eles Também decidiu ir E conseguiu reunir Alguns dos antigos heróis Que não tinham mais poderes Mas que conseguiriam lutar Através de suas habilidades De batalha E armas bélicas Gambit, Lince Negra A Tempestade E o Colossus Decidiram acompanhar O antigo líder Dos X-Men Pessoal Vocês tem ideia De como devia ser isso Numa animação Então na UCM Os heróis Se mostrando heróis Quer mais prova disso Que o cara Simplesmente É um verdadeiro herói Entrando num campo de batalha Para salvar a humanidade E sem poderes Contando só com as suas habilidades Olha galera Eu só tenho palmas Para dar para esses heróis Muito legal Principalmente o Homem-Aranha Cara, esse Homem-Aranha é demais A luta vai ficando Cada vez mais crítica Até que A armadura do Homem-de-Ferro Perde sua energia Havia acabado Toda a reserva de energia Ele se vê Numa situação difícil É aí Que o Peter Parker Usando o atirador de teia Consegue tirar o Cubo Mágico Das mãos do Caveira Vermelhas Por muitos anos Sendo o Homem-Aranha Ele tem muita habilidade Utilizando ele E aí E você que fala Numa enquete que eu fiz Que preferia ter orgânica E se os poderes acabassem Galera Assim ia ficar sem nada Aí ó Atirador de teia Galera É neste momento Que Peter Parker Diz algo de muito valor E muito legal Eu não sou mais O Homem-Aranha de sempre Eu não tenho mais As mesmas forças E as mesmas habilidades Que eu tinha antigamente Mas isso não quer dizer Que eu ainda não tenha responsabilidades Não significa também Que eu tenha que ficar sentado E observar as coisas ruins Que estão acontecendo Galera Por isso que eu gosto Do Homem-Aranha Caralho Não tem nem o que falar Nessa hora A luta mostra Que os heróis Vão pra cima A moral deles Aumenta Com esse discurso Do Peter Parker E eles não desistem Da luta É claro que Por ser uma situação De história O Warif Não é mostrada Toda essa luta Só é comentado Que ela durou Muito tempo Depois disso A cena muda E muitos anos se passam E nós percebemos isso Pelo fato de que nós vemos Peter Parker Já velho Conversando com a sua filha E vendo a sua neta Brincar no playground É nessa hora Que ele recebe A visita do Tony Stark Eles dão um belo abraço E veem que É legal ver isso Eles ficaram bem amigos Com o tempo O legal é que Na casa do Peter Nós vemos várias estátuas Em lembranças Em memória De seus amigos heróis Várias estátuas mesmo E depois eles sentam E conversam ali Sobre o que aconteceu Há 30 anos atrás E aí nós ficamos sabendo Que 30 anos atrás Aconteceu aquele Típico dia Onde eles perderam Os poderes dele E também Logo se levantaram Contra o Caveira Vermelha O Tony Ele mostra Aquela mesma preocupação Que nós vimos Nos filmes Em Vingadores Na Era de Ultron E que o Tony Sempre fica pensando Que pode acontecer Alguma coisa muito pior Que a Terra Ele tem isso também Nas HQs Nos quadrinhos Ele fica preocupado E sempre diz Pro Peter Talvez eu seja paranoico Mas eu sempre fico pensando Que algo muito pior Pode acontecer É por isso que ele Sempre manteve Os esforços De sempre estar criando Coisas novas E armaduras cada vez Melhores Mais equipadas Já que ele diz que As ameaças que tem Por fora do cosmos São muito mais poderosas Para seres humanos Normais enfrentarem O Peter fala Para ele ficar calmo E deixar de ser tão paranoico Porque se a Terra Um dia Quando precisou De super heróis Apareceram super heróis Talvez futuramente Se precisar de novo Se as coisas ficarem ruins Vão aparecer Novos super heróis O legal dessa cena É que troca Enquanto eles estão conversando Rapidamente Para a neta do Peter E ela está brincando Lá no playground E de repente Ela está andando Meio que grudada Igual uma aranha É muito louco isso Essa cena E nem a mãe dela vê Ela pulando E acaba a história aí Pensando Nossa, será que ela está com Ela herdou os poderes Do avô dela Que bacana isso E assim Acaba mais uma vez Uma história E eu vou falar para vocês Que eu não sou o vigia Eu entendi a referência Pessoal Gostaram dessa história? Vocês não tem ideia Da quantidade de histórias De o que aconteceria Ser ou mais popular Atualmente O What If O que aconteceria Estão Tem nas quadrinhos Uma mais legal Que a outra Outras são mais bobas Mas tem muitas histórias Interessantes De fato Que poderiam estar acontecendo Várias realidades distintas Seja com os heróis da Marvel Seja com os vilões da Marvel E eu vou estar trazendo Aos poucos Para vocês Beleza galera? É por isso que é importante Você se inscrever também No canal E ativar o sininho Maroto Porque senão Você não vai ver Essas histórias Beleza galera? E eu conto muito Com a colaboração De vocês nisso Beleza? Um forte abraço Mais uma vez Dessa vez é Do Spider-Man Até mais E fiquem com Deus E aí E aí E aí E aí E aí E aí